Pra nós vai ser uma maravilha isso aqui, ó. Quais estão fazendo asfaltos, você vai pegar um pedacinho ainda, mais ou menos. Mas carro, cada 15 dias tem que arrumar carro. Em geral, pra pessoa que precisa ir numa emergência pra aqui da UANA, o comércio, fazer compra, fora que tenha mercadinho aqui, mas sempre lá em aqui da UANA é mais abrangente, os mercados de lá. Então esse pedacinho de asfaltos pra nós aqui vai ser uma maravilha.